Música Boa tarde, meu, recebemos com muito prazer Gilberto Barbosa, que é presidente da Obra de Maria, uma instituição fantástica que atua no mundo inteiro. Gilberto, a gente ouve falar muito da Obra de Maria aqui, não é? O que ela faz, mas ela está presente em quantos países? Atualmente a Obra de Maria está presente em 42 países, e caminhando aí para chegar a 50 países muito próximos. Nesses dois anos de pandemia, a gente precisou esperar um pouco a situação, como é que as coisas iam caminhar, as coisas estão caminhando bem. Então, nós estamos aí em pouco tempo, eu acho que no máximo em um ano chegando a 50 países. Agora, você tem uma coisa, não tem muito juízo, né? O seu juízo é pequenininho, porque você só faz as coisas grandiosas. E agora resolveu levar a Orquestra Criança Cidadã junto com o músico da Ucrânia, da Rússia e da Itália para fazer eventos no Vaticano. Não é fácil fazer um evento daquele, não, né, Gilberto? A primeira coisa é interessante. Deus escolheu os loucos desse mundo, quer dizer, os doidos desse mundo, para enganar os sábios. Como é um doido para enganar o quê? Não, a Bíblia diz isso. Ah, a Bíblia. Eu pensei que você estava se colocando. Não, a Bíblia fala exatamente isso. Deus escolheu os sábios, os loucos deste mundo, para enganar os sábios. Nesse sentido que é um pouco de loucura mesmo, porque fazer eventos não é fácil. Fazer eventos fora do Brasil tem todo um grande desafio que se enfrenta, principalmente nesse formato que você acaba de dizer. juntamos a Orquestra Criança da Dan, que é aqui, de Recife, a Orquestra também da Itália, músicos da Itália, rússia e ucranianos, tocando juntos, convocando para a paz. Para o Papa. Para o Papa. Isso é espetacular. E o Papa lhe cumprimentou. Quantas vezes você já se encontrou com o Francisco? João, eu não consigo contar, não, porque eu trabalhei exatamente ali sete anos, e aí ele permitiu que eu ficasse mais um ano de quebra para essa questão de um processo de mudança que ele estava fazendo ali no Vaticano. Então, quando ele me saudou, ele percebeu, olha, quem está aqui? Mas não dava tempo de conversar nem falar e eu também não quis puxar conversa, porque eu entendo todo o protocolo do Vaticano, todo aquele movimento, tem que saudar todo mundo. Então, eu inclusive saudei ele, mas pouca conversa. Olha, em maio eu estive em um evento fantástico, pentecostal, lá em Jerusalém. E, evidentemente, com esse quadro não vai ser possível. Aí você vai agradar o Papa Francisco, vai fazer o pentecostal em Assis, que é a terra de São Francisco de Assis, né? Na verdade, já esse ano, João, o Papa nos convidou para celebrar pentecoste na Itália, em 2025. Então, a nossa ideia é primeiro fazer ali os dois, três dias ali, porque o pessoal gosta mesmo de rezar na Terra Santa. Jerusalém é Jerusalém. E depois nós vamos em 2025 para a Itália. Mas, por conta dessas condições conhecidas por todos, que são os conflitos ali em Jerusalém, nós acreditamos que não será possível esse grande evento com 3 mil pessoas ali em Jerusalém no próximo ano. Então, nós pensamos em fazer em Assis, na Cidade da Paz. É um lugar que todo mundo gosta de visitar, é um lugar lindo, não é? Então, nós vamos fazer o evento de pentecoste, que é feito anualmente em Jerusalém. Vamos celebrar com uma grande festa na Itália. Olha, quem está muito por cima na Itália é o Padre Pio. Quem é Padre Pio? Na verdade, o Padre Pio é um santo, é um frade, capuchinho, que viveu na Itália em São João no Rotono, trabalhava com obras sociais, principalmente fundou um grande hospital e é um santo conhecidíssimo no mundo inteiro. Tem chagas em guarda de Jesus na mão. Tem chagas em guarda de Jesus, comprovado pela igreja, morreu com os estigmas e é um santo milagroso, é um santo conhecido por ter muito dono de milagres e vale a pena conhecer a história do Padre Pio. Gilberto, você estava me contando outro dia que o lugar onde acontecem mais milagres é Lourdes, não é? É Lourdes. Eu conheço praticamente todos os principais santuários, eu não conheço todos do mundo, mas eu conheço esses, sim, os principais santuários do mundo dedicados à Nossa Senhora. E, na minha visão, Lourdes é o que mais me toca. Eu sou impressionado com a história de Lourdes. Lourdes, inclusive, João, o Vaticano tem um hospital. Lá a igreja tem um hospital e tem uma equipe médica do Vaticano que estará ali só para acompanhar, examinar e realmente comprovar os milagres que acontecem ali em Lourdes. Inclusive, tem todos os dias uma procissão enorme de paralíticos, de doentes ali em busca de cura. Tem as águas que você pode se banhar pedindo cura, para mim, Lourdes, o que mais me toca é o Santuário de Lourdes ali na França. Mas você também é chegadinho a Fátima, né? Sim, eu gosto muito de Fátima. O que eu mais vou é Fátima, porque o voo aqui da TAP é muito prático, menos de sete horas. Nós estamos ali na Europa, então, se eu vou para Roma, outros países ali da Europa, eu sempre vou lá pedir a bênção à Nossa Senhora de Fátima. E o povo português brasileiro é muito mais ligado à devoção à Nossa Senhora de Fátima do que à Nossa Senhora de Lourdes. Essa é que é a verdade. Olha, a gente não tem ideia da tragédia que está acontecendo na Venezuela. E Gilberto tem lá um trabalho da obra de Maria, e quando vai visitar, tem que tomar café da manhã, banana, almoçar, banana, e jantar, banana. Só come banana lá. João, eu até fiquei pensando que se não fosse um pouco cultural também, porque na Itália é massa, é pizza, aqui é o cuscuz. Em muitos países da África que eu vou, é só aquela papa branca que eles comem. Mas aí, conhecendo um pouco a realidade ali da Venezuela, é por falta mesmo de condições de comprar o feijão, de comprar o arroz, de comprar a carne. Então, durante esses dias que eu fiquei lá, só teve um dia que eu comi um pedacinho de frango, um pouco de arroz, eu, bispo e mais um, o resto estava todo mundo comendo banana. Um outro dia também foi um pastel, mas todos ali se vinham de banana, mas a população sofre muito na Venezuela por falta mesmo de comida. E às vezes as pessoas chegam na nossa porta e querem trabalhar. Não, não temos trabalho para você. Deixa eu limpar o quintal, eu não quero dinheiro. Eu quero apenas um pouco de comida. E o que é que a obra de Maria faz lá? Na verdade, a obra de Maria lá trabalha com internatos, tem internato masculino e feminino. E eu estou agora com o projeto de construir uma creche lá na Venezuela e também uma escola. E no Brasil, onde é que a obra de Maria está atuando? No Brasil? Na verdade, a obra de Maria está espalhada em todo o país. A obra de Maria está em todas as regiões aqui do Brasil e principalmente nas regiões periféricas, rurais, os lugares mais pobres é onde nós trabalhamos aqui no Brasil. Olha, o padre mais famoso do show, Fábio de Mello, me disse que o que o Gilberto Barbosa me pediu, eu faço. Você tem uma relação de amizade muito grande com o padre Fábio de Mello, né? Tenho sim, João. Na verdade, o padre Fábio de Mello me considera como um pai espiritual. ele me quer muito bem, ele tem uma amizade pessoal comigo, ele gosta muito do trabalho da obra de Maria e tem uma amizade pessoal comigo. É um padre, se eu ligar para ele e não atender é porque ele está gravando, mas em seguida ele liga e ele realmente faz isso. Quando eu ligo para o padre e eu preciso de um evento para o benefício do carisma ou dos pobres, ele diz isso, é a única pessoa que eu tenho condição de fazer propaganda, é a única pessoa que eu realmente não consigo dizer não é para mim. Isso aí ele dá testemunho disso. O Gilberto também tem uma grande relação com o pessoal do Novo Atacarejo. O Novo Atacarejo ajuda muito a obra de Maria, né? Ajuda sim, porque primeiro eu tenho um laço de amizade com ele de muitos e muitos anos e foi através... Eles fizeram um voto de pobreza, não foi? Tem, eles são bilionários, têm muito dinheiro, mas o próprio Estevam, que é um dos líderes da família, ele mora num kitnet, mora num apartamento muito pequeno e fizeram voto de pobreza. Basta dizer para você que a família vai se encontrar com o Papa e ele mandou escolher uma casa religiosa, uma casa religiosa mais econômica e eles economizam principalmente para ajudar os pobres e eles nos ajudam bastante, principalmente com produtos que vão vencer. Por exemplo, o feijão na pateleira do Novo Atacarejo, com seis meses, ele vence. Mas na mesa do pobre, não. Ele aguenta ainda um ano, um ano e meio, dois anos. Onde é que eu sou do interior, onde é que o café tem vencimento, o óleo, mas nas pateleiras tem prazo de vencimento e eles são muito inteligentes. Tudo aquilo que eles podem nos doar para fazer, doar para os pobres, fazer sopa ou doce, eles nos doam e a gente distribui em todas as regiões que nós estamos. Pernambuco, agora Paraíba e daqui a pouco no estado do Alagoas. Agora, Recife, em frente, Recife não, São Lourenço da Mata, que é em frente à Arena Pernambuco, tem uma obra de Maria fantástica. O que é que tem ali? João, ali é a sede, ali é o coração do carisma, ali é o pulmão do carisma. Nós temos uma área lá com mais de 150 hectares, uma área verde, Mata Atlântica, por isso que não é só o pulmão de Recife, é também o pulmão do carisma, porque São Lourenço é uma cidade verde e ali fica toda a parte administrativa da obra de Maria. Então, desde os pobres ali são acolhidos, refugiados são acolhidos, pessoas de rua são acolhidos, alguém que é preso ali no aeroporto e tem que pagar uma pena, tem que ficar alguns dias, nós acolhemos ali, refugiados. E é uma casa, assim, que está ali para servir os pobres. Então, durante toda a semana tem movimento e principalmente no final de semana vem gente ali de Pernambuco e muitas vezes do Brasil inteiro participar de encontros, de eventos, ali da obra de Maria. E durante todo o dia nós trabalhamos em função dos pobres. Agora, tem padres lá também, né? Tem, moram seis sacerdotes ali na sede da obra de Maria em São Lourenço. E aquela capela linda que é transparente e a gente vê as árvores? É, ali tem a capela dedicada a São José. São José era carpinteiro, era profissão do meu pai, meu pai também era macineiro. E é uma capela linda porque ela é dentro da natureza, dentro da floresta. Tem uma árvore dentro, eu quis preservar aquela árvore ali dentro. É uma capela totalmente de vidro, de pedra, de piaçava, é a coberta. E é linda, muita gente já casou ali, gosta de casar ali. Talvez, posso dizer, é um dos lugares mais visitados. A sede é linda, não é? Talvez as pessoas que não conheçam precisam conhecer porque quem chega ali inclusive você, como é, que eu não sabia que tem um lugar tão bonito como esse aqui dentro de Recife, porque ali é praticamente São Lourenço, mas a metade é Recife, outra parte é Jaboatão. Mas, Gilberto, o que ajuda muito a beleza dali são as obras do seu irmão, né? Gilberto tem um irmão que é um escultor fantástico, né? É muito interessante porque o meu pai ele era o grande artista marceneiro da população do Serubim, Bom Jardim, João Afê, daquela região toda. E ele era muito querido por todo aquele povo. Então, na minha família, na minha casa, todos são artistas. Desde um sabe pintar, talhar madeira. E esse meu irmão, ele consegue modelar do barro, ele consegue modelar você e fica perfeito a imagem. Então, ele é um grande artista. A única pessoa na minha casa que Deus não chamou, Deus não chamou, melhor dizer, para modelar o barro, para modelar a pedra ou a madeira, mas chamou para modelar o homem, fui eu. Eu sou o único que não sou artista da família. Agora, quem manda em você hoje é seu neto, né? Quem manda é o neto. Eu, na minha casa, na minha residência, sou eu, tenho dois gerros, mas cada um mora na sua casa e tenho três filhas e a minha esposa. São quatro mulheres dentro de casa, mas como é possível um pirralhinha de um ano e dois meses mandar em mim como ele manda? Eu faço tudo o que ele quer. Sinceramente, como dizem as filhas, as mães, os avôs, às vezes, estragam o neto. Eu acho que é o meu caso. E vira cavalinho, às vezes. Não, eu vim do cavalinho, por exemplo, ele pegou agora, puxou na minha mão, e puxou na minha mão, eu fui, aí ele tem uma piscina de prástico, pequena, uma coisa pequena. Ele arrastou, eu já sabia o que ele queria, aí levou para o banheiro, fez, eu ligar o chuveiro, água morna, fez e fez, encheu a piscina comigo, e aí eu fiquei sentado, ele tomando banho, jogando água, me molhando, porque a mãe ou a avó diziam, não, não é a hora, não é a hora. então ele foi atrás do avô, e o avô dizia a hora assim, e fez, eu ficar lá sentado, namorando ele, tomando banho da piscina. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Gilberto Barbosa, presidente da obra de Maria. Nós vamos continuar conversando com Gilberto Barbosa, que é presidente da obra de Maria. Oi, Gilberto, a obra de Maria, todos os anos, leva milhares de pessoas do Brasil em todo para a peregrinação na Terra Santa, basicamente em Jerusalém. E com essa guerra, como é que está a situação dessas peregrinações? João, ultimamente, pós pandemia, porque antes nós chegávamos a vender 800 mil no máximo, mensal, e ultimamente nós estávamos vendendo mais de 2 mil pessoas, estavam se inscrevendo para ir para Israel. Agora, para tudo, que é uma pena, é um país que vive do turismo, é a principal receita econômica, de emprego, etc. E parou tudo completamente, então para nós também não é fácil, porque a obra de Maria, ela está em 32 países, mas grande parte, a metade, um pouco mais que a metade, porque nós estamos em 24 países da África, então grande parte desse país da África, a gente precisa mandar ajuda econômica, e é dólar, é euro, e não é fácil. Mas aí a gente precisa se adaptar. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei viver na fatura e na penúria, então a gente vai ter que se readaptar para esse momento agora, que não é fácil, porque nós temos um grande número de doadores, mas não é suficiente. Nossa principal receita é realmente o turismo religioso. E quem tinha a peregrinação marcada para a Jerusalém, o Badi Maria está colocando outros roteiros, na Europa, na Itália. A gente deu três oportunidades. Primeiro, tem aquele cliente que quer ir para a Terra Santa, ele não aceita mudança. Então a gente reacomodou ele para o primeiro semestre, entre março, abril, mas se não é possível, ele vai para o segundo semestre. Então, João, pela situação que nós estamos agora enfrentando, nós já estamos percebendo que até maio, acreditamos que não será possível. Por quê? Porque mesmo terminando daqui a um mês, dois meses, as pessoas ainda ficam com medo de viajar. Mas a gente também deu uma opção de visitar a Europa. A Europa é linda demais, você pode visitar vários lugares. Portugal é um país que vale a pena você ir. Se você for todo ano a Portugal, você tem o que visitar. Você gosta muito de ir a Portugal. Tem a Espanha, tem a França. Lourdes, né? Tem Lourdes. Então a gente deu a opção. Quem tem oito, nove, dez ou doze dias, conosco, pode fazer Portugal, Espanha e França. Ou fazer Portugal e Itália, porque a Itália também tem muitos lugares importantes de se visitar, como Arsis, próprio Padre Pio, Lanciano, Roma. É uma cidade eterna, é uma cidade que tem muito o que se ver. Então, a gente está dessa forma. Ou você adia para o ano que vem, ou você também, quer dizer, para Israel, ou você pode visitar a Europa. Qual é o segredo da eficiência dos serviços da obra de Maria? Serviço turístico. Primeiro, o nosso preço, não é? Nosso preço é um preço muito econômico. A senhora, com todo o carinho, porque eu gosto, a senhora que vende tapioca, a senhora que vende a pomonha, que vende o milho, a costureira, a doméstica, consegue viajar conosco. A gente tem grupos para os melhores hotéis de cada país, mas a gente também atendemos aquele cliente que quer ficar em uma casa religiosa, que é um hotel mais simples. Então, esse é o nosso segredo. Depois, a parte da espiritualidade. Quem viaja conosco, a gente tenta levar as pessoas a viver a espiritualidade, a rezar no lugar, a gente tem missa diária. E o Brasil é um país católico. A população do Brasil gosta de viajar, mas também, principalmente, a história do Brasil. O Brasil é um país de peregrinos. A gente vê Nazaré, a gente vê aqui mesmo, São Sibirino do Ramos, Juazeiro, Aparecida. Então, é um católico ou um cristão que gosta de viajar. Então, tudo isso nos ajuda. E realmente, tem também, importante, a relação que a obra de Maria tem com os padres, esses padres mais conhecidos. É, porque, você vê que, no mundo católico, no mundo dos artistas, desses padres cantores, desses padres que estão na mídia social aí, com 20 milhões, 30 milhões, 40, 50 milhões de seguidores, eles são meus amigos. Então, o padre Fábio de Mello, ele não viaja com outra pessoa, já houve proposta para ele, se eu não tenho condições. Não, padre, eu vou lhe contratar para fazer um show em Jerusalém. Mesmo assim, eu não posso ir, pela minha amizade, pelos laços que eu tenho com a obra de Maria. Assim também, o padre Marcelo Rossi, é o Frei Gilson, a irmã Kelly Patrícia, esses principais cantores que estão aí na mídia católica, eles só viajam se for. É um Frei Gilson agora? É um fenômeno, esse Frei é um fenômeno, João. Eu estou com um grupo, com ele para a Terra Santa, e eu penso que, no máximo 20 dias, ele conseguiu 1.600 pessoas. Ele é de onde? Ele é de Santa Mara, São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. E como é que você criou essa relação com ele? Primeiro, o João, a obra de Maria, ela é muito conhecida, não é? A obra de Maria, ela tem parceria com a Canção Nova, eu estou no movimento carismático católico, já para fazer 40 anos, eu trabalhei em Roma, representando o movimento católico, carismático, então, todo mundo sabe da minha liderança, do meu trabalho, o que a obra de Maria representa para a igreja no mundo, então, ele sabe também que essa receita é para um bem maior, que é os pobres, que é para a evangelização, então, peraí, no lugar de eu viajar, de eu ajudar quem mexe com o turismo, é muito melhor eu viajar com a obra de Maria, porque estou contribuindo para o bem. É, e também tem uma relação muito grande a obra de Maria com Dom Fernando Saborido. Dom Fernando Saborido está aposentado, vai chamar ele para trabalhar na obra de Maria? Na verdade, Dom Fernando já faz parte da obra de Maria, Dom Fernando é um amigo, uma pessoa que... Ele foi agora, pouco tempo antes da guerra, ele, eu acho que um mês antes, ele esteve lá na Terra Santa. Foi, agora, ele viajou comigo, para o Luciano, foi, inclusive, para a Terra Santa, ele foi para a Jordânia, Petra, e gostou muito. Na verdade, é uma pessoa que, quanto vida ele tiver, os laços fraternos de admiração, de respeito, de gratidão, acima de tudo, a obra de Maria terá com ele. Olha, a obra de Maria é marcada aqui, aqui no Recife, por grandes eventos, né? Já teve show no Geraldão, já teve show na Arena, outro dia no Teatro Guararapes. Qual é o próximo? O próximo, é 35 anos. Na verdade, em 2024, nós também vamos celebrar 34 anos, nós estamos vendo ainda onde faremos, com quem, vamos convidar, vamos para as atrações, mas nós já estamos pensando a celebração do 35 anos, seguramente será na Arena, Arena Lídia de São Lourenço, Arena Pernambuco, porque ali é em frente à obra de Maria, e o nosso público para um grande evento como esse, já chega a 40, 40 e pouco mil pessoas, não pode ser em outro local, então nós já estamos rumo a 2025, 35 anos da obra de Maria. Mais ou menos em que mês? É sempre em janeiro. Antes do carnaval? É sempre antes do carnaval, vou explicar por quê, porque um evento como esse, a gente traz gente do mundo inteiro, não só desses 42 países que nós estamos, ou um pouco mais perto dos 50 países onde estamos, mas também de amigos que vêm de outros países que me conhecem, que admiram a obra de Maria, que vêm também participar. Então, para nós, o melhor período é esse final depois do dia 20 de janeiro. Por quê? Porque grande parte dos nossos missionários, eles estão fora do Brasil, estão na África, em outros países. Então, eles sempre vêm... São quantos missionários, Algan? Hoje, nós estamos chegando a 5 mil. 5 mil? 5 mil. É um grande exército, João. Só na África, nós passamos de 800 missionários, só na África. Então, grande parte desses missionários, João, eles vêm de férias, são do Nordeste, vêm para o Brasil, então aproveitam, vêm no Natal, vêm no Ano Novo, tiram férias, então aproveitam já e participam da festa. Mas a última que teve, o que tinha de bispo, era uma festa aí. Sim. A obra de Maria, ela é muito querida, ela é muito respeitada e admirada pela igreja. Esse evento nosso dos 25 anos, pelo menos de 90 a 100 bispos, acredito que vão participar. E vai ser, evidentemente, uma coisa gigantesca. Sim, a tendência é crescer. Os nossos 25 anos foi uma semana de festa e no estádio ali, ali na Pernambuco, estava praticamente cheia, tinha muita gente. Agora, eu estou botando na cabeça de Gilberto, eu quero ver o que é que ele está achando de fazer um evento importante para que o Brasil inteiro assista a Paixão de Cristo e a Nova Jerusalém. Gilberto está me dizendo que é um espetáculo tão grandioso e que Pernambuco não dá a divulgação que merecia esse espetáculo. João, é a minha visão, porque eu trabalho com evento, eu trabalho com evento em Pernambuco, mas também eu trabalho com evento no mundo. Eu fiz um evento agora com o padre Fábio Mello que eu poderia ter colocado 20 mil pessoas em Angola, na África. que eu faço muitos eventos. Já fiz evento com 50 mil pessoas em Roma, Estado Olímpico, com 300 mil pessoas também em Roma. O seu ruiz é desse tamanho para fazer um negócio desse. Não, é. Eu gosto de evento porque o nosso carisma também mexe com evento, o turismo religioso. Então, é uma visão minha. Eu penso que aquele espetáculo ali não é Papai Pernambuco. Parece que são as mesmas pessoas, as mesmice, as mesmas coisas, as mesmas publicidades. Eu acho que é um evento que é para o mundo. Não é nem para o Brasil todo, é para o mundo. Eu acho que precisa dar uma divulgação maior. Eu acho que é o troféu que a gente tem em Pernambuco e aquele espetáculo. Eu não vejo nada melhor do que aquele espetáculo da Paixão de Cristo ali em Jerusalém. Então, eu acho que aquilo ali não é só para o Brasil, é para o mundo. Então, eu acho que precisa-se dar uma atenção maior naquele espetáculo. A Obra de Maria, especificamente em Pernambuco, está no Recife, está em outras cidades? Está. Nós estamos em Pernambuco todos. Só na diocese de Nazaré, nós estamos em mais de 30 cidades. Então, a comunidade de Obra de Maria, ela é muito presente aqui no estado todo, na região aqui de Pernambuco. Nós praticamente... E o bispo de Nazaré foi lá para Jerusalém, né? Sim, Dom Luceno, a minha diocese, ele esteve presente também no evento Pentecoste. E é o bispo aonde praticamente eu nasci lá. Então, é o bispo de muita ligação. Esse é o bispo? É meu bispo, porque é da minha diocese e eu sou de lá. E o de Caruaru? O de Caruaru é Dom Rui. É o novo bispo, antes era Dom Dino, agora é Dom Rui e é também um bispo muito próximo. Na verdade, do meu regional aqui, eu tenho a proximidade com todos os bispos, João. Todos eles, né? Todos eles. E o novo acibispo? O novo acibispo também, Dom Paulo, conhece. Conhece bem a Obra de Maria. Inclusive, ele, nos 25 anos, ele teve presente, ficou hóspede lá na nossa casa e é um grande pastor que nós temos para fazer um bom trabalho. É assim que eu acredito. E vai se tornar tão amigo da Obra de Maria quanto Dom Fernando Saboriz. Sim, com certeza. Porque a Obra de Maria, ela vive para servir a igreja. É difícil, na verdade, não ter um bispo que não apoie, que não valorize, que não aplauda o que a Obra de Maria faz. Nós trabalhamos para os pobres, nosso trabalho é voltado unicamente para a evangelização, para servir os pobres. Não buscamos o primeiro lugar, não fazemos nada por interesse. Não, nós trabalhamos para os pobres e nós queremos evangelizar. Eu sou fruto da evangelização e nós queremos evangelizar. Nelson Bezerra, que é o grande fã da Obra de Maria, mandou para você produtos da Masterboy para você comer com o seu netinho. E para ele, não é para você, é para ele, os biscoitos futurinhos da Capricha. Eu agradeço a Nelson, a Masterboy, na verdade, está todo dia em nossa casa, a Capricha também e agradeço a eles por essa doação. Pronto. Nós queremos agradecer a Gilberto e dar os parabéns porque realmente, como eu já disse, a Obra de Maria é um orgulho para todos nós pernambucanos que a obra mundial concede aqui em São Lourenço da Mata. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.